Olá meus amigos, aqui quem está falando é Júcio Semar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Azecia. Você já ouviu aquela frase, Elvis não morreu? Parece que não mesmo. E a prova de que ele não morreu é que ele foi e marcou presença, pelo menos em uma homenagem na igreja do Evangelho Quadrangular, onde até o pastor presidente caiu no quisme, quisme, quisme do Elvis e a festa foi grande. É aquela velha abartinha, aquela velha situação que está acontecendo nas igrejas e transformar os cultos em verdadeiras mortes. E conosco eu trago os detalhes para vocês e o vídeo do pastor da Quadrangular, pastor presidente, dançando música do Elvis em pleno culto. E conosco eu trago os detalhes em seguida, já já depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta para todo o Brasil. Obrigado você que está conosco, já inscrito a esse canal. Seja muito bem-vindo. Esta casa é sua. Entre e fique à vontade. Obrigado pela sua inscrição. Você que não se inscreveu ainda, vem para cá, se inscreva, faça parte dessa família. Esta casa também é sua. Estamos rumo aos 30 mil inscritos. Eu quero contar com a sua inscrição para alcançarmos essa marca. Nossas outras redes sociais estão passando por aí. Notícias gospel, todos os dias, às duas da tarde, informações jornalísticas para vocês. O link na descrição do vídeo e também o nosso quadro, nosso Instagram, os links aqui abaixo. Isso aí, lá eu sigo você de volta. Estou ainda no local improvisado, mas estou aqui para trazer informações para vocês. Me precisa, de acordo com o que você deseja ver e entender desse mundo corrompido, o mundo gospel. E um certo pastor. As informações são lá dos meus amigos do Fuxico Gospel. Pastor presidente da Quadrangular faz tributo a Elvis Presley na igreja. O tal do Quisby, Quisby, Quisby. O presidente nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular, o reverendo Mário de Oliveira, voltou a causar polêmica ao dançar no altar da igreja ao som de Elvis Presley. Elvis não morreu, diz a turma. Então, ele não morreu. Ele está lá na Quadrangular. Olha só. O caso aconteceu no Congresso Anual de Mulheres, quando o integrante do Louvor homenageou o artista norte-americano. O evento foi realizado em Itajaí, Santa Catarina. Olha aqui. Se quer, se quer. Se não quer, se diz. Né? No centro de convenções dos dias 18, 19 e 20. Mário se vestiu a caráter e entoou ao vivo os sucessos do rei do rock. Pode destacar que o religioso já foi motivo de escândalo quando fez declarações antibíblicas e se envolveu em escândalos sexuais. Nas redes sociais, muitos internautas ridicularizaram o reverendo que se autodenomina patriarca da fé. Aí nós temos o vídeo, vou mostrar pra vocês, aqui de Itajaí, aqui próximo, né? Cidade portuária, cidade muito bonita, conheço muito Itajaí. Tenho alguns amigos lá. Meu grande abraço aos nossos amigos e irmãos lá de Itajaí, aqui litoral de Santa Catarina. Elvis não morreu, já diz o ditado, né? Mas parece que ele encarnou aí a ressurreição de Elvis, né? O som do Quisby, Quisby, Quisby. E, enfim, gente, isso aqui é um absurdo, né? Vamos ao vídeo e depois eu vou dizer pra vocês o que eu acho de tudo isso aí. O vídeo da performance do pastor Alayl Vespresley é esse aí na sua tela. O vídeo da performance do pastor Alayl Vespresley é esse aí na sua tela. O vídeo da performance do pastor Alayl Vespresley é esse aí na sua tela. É claro que a música foi trocada. Vocês não escutaram a música do Elvis porque daria direitos autorais. A gente não pode colocar. Então colocamos a vinheta do canal, mas o importante é você ver eles dançando ali. Um cara até, ele ali todo caracterizado como Elvis, tá? Enfim, e a música foi trocada. Mas a música é do Elvis, tá? A música é do Elvis Presley. Só que eu não posso tocar a música pra vocês. Gente, essa aqui é aquela barda, aquela profanação agora de trazer boates pra dentro da igreja. Isso acontece em várias igrejas, em várias denominações, onde tem trazido essa moda mundana, essas boates pra dentro das igrejas, transformando os palcos com luzes, fumaça, gelo seco, fantasias, danças. E é claro, dos bastidores ali ao redor da igreja, né? Rola um roly-roly ali, um negocinho a mais ali. A gente sabe disso aí. Profanando um ato que até então era pra ser sagrado. Uma vergonha tremenda. Essa modalidade que está invadida, as igrejas, está acabando com as igrejas, com a espiritualidade. Lamentável. Esses pastores desviados, que não leem a Bíblia, não entendem de Bíblia, estão agindo na surdina, profanando as coisas de Deus. É, e nós vamos ficando por aqui, vamos ficando, mas lembre-se, se você agir com digredade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a Bênus. Meu nome é Júcia Marmoraz e não esqueça, a minha voz é a sua voz, e você pode contar comigo. Encontra no Instagram, estou lá no direct pra conversar com vocês, trazer suas informações, receber seus links. O link do nosso Instagram está aqui na descrição do vídeo. Vamos indo, mas voltaremos sempre às 10 da manhã e às 8 da noite com mais informações do Mundo Góspio pra vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Rumo aos 30 mil inscritos.